Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Fé e devoção você acompanha a partir de agora no programa Pai Eterno Obrigada a você que nos acompanha nessa primeira semana de 2017 Bem-vindo Na edição de hoje tem as novas atividades oferecidas pelas obras sociais edentoristas em 2017 E mais, nós vamos falar sobre os enfeites de Natal Isso mesmo Você sabia que tem um dia ideal para desmontar o presépio e a decoração natalina? Fique atento porque está chegando E mais detalhes a gente conta a partir de agora Tempo de Natal e as casas e empresas ficam enfeitadas Presépio, árvore, guirlanda, decorações que dão um clima especial Para esperar a chegada do menino Jesus Tudo isso deve começar a ser montado no primeiro domingo do advento Período de quatro semanas que antecede a festa do Natal E você aí de casa sabe qual é a data certa para desmontar os enfeites de Natal? Acertou quem disse aí dia 6 de janeiro o dia de reis Nesta data os três reis magos teriam visitado o menino Jesus E se encerrava ali então o tempo de Natal No dia 6 de janeiro somos convidados a retirar É claro que existem outras situações onde Por localidade, exatamente por estrutura eclesial Alguns tiram antes e outros alongam um pouco mais Até o batismo de Jesus Se por um motivo ou outro a pessoa não puder desmontar os enfeites natalinos No dia 6 de janeiro, conforme a tradição cristã Não precisa se preocupar Existem casos e casos, não é? E dentro destes casos e casos Existem pessoas que são muito apressadinhas em tirar antes E outras tiram depois estas situações tão bonitas Mas não tira a beleza e nem o significado da manifestação de Deus O dia de reis é comemorado uma vez ao ano E amanhã, dia 6, é dia de celebrar Temos uma festa muito especial A festa dos reis magos E dentro desta solenidade Nós rezamos a humanidade em volta do recém-nascido É uma figura muito bonita Uma linguagem profundamente acessível Que a igreja coloca neste tempo Para dizer que nós todos, como homens e mulheres Batizados, pertencentes a uma comunidade eclesial Somos chamados a voltar o nosso olhar Para o mistério de Deus Que se faz presente, visível Em sua dignidade No meio da humanidade criada Olha, meu filho Ia para a casa do meu filho E caiu de bicicleta Arrancou a carne dos homens Quebrou o osso aqui da boca Virou para fora E aí Eu já era sócio do Divino Péterno Nossa Senhora da Perpétuo Socorro Peguei esses tia novena Todo dia Vencia a água Dava ele para tomar E tomava também Passava na suirida tudo Que arrancou dos joelhos Ficou igual aquele Cristo Na igreja Eu fui vendo e chorando Que eu lembrei do meu filho E aí O médico marcou a cirurgia Para consertar o osso da boca dele Voltar e os dentes Aí o médico falou assim Não Esse menino recebeu uma graça Aí a menina falou Nós não sabemos Doutor Porque minha mãe é muito religiosa E ela é direto Pedindo o Divino Péterno Nossa Senhora do Péterno Socorro Aí Ele oiou e falou assim Engraçado O osso aqui da boca dele Que quebrou e virou para a riba Com os dentes Já voltou para o lugar Já está normal Não precisa cirurgia Ele recebeu uma graça então Foi um milagre Que ele recebeu Da Nossa Senhora do Péterno Socorro E do Divino Péterno Assisto todo dia Quando eu estou na minha casa Beba água benta e doe ele E passava todo dia nos feridos Sarou Vamos rapidinho para o intervalo E a seguir Mãos à obra E ainda As novidades De uma das obras sociais Redentoristas Fique com a gente Não perca no segundo bloco Do programa de hoje Viva, viva com fé Esse tempo moderno Nós somos filhos O Divino Pai Eterno Viva, viva com fé Esse tempo moderno Nós somos filhos O Divino Pai Eterno Gente do Leste Gente do Leste ou Oeste Do Centro, do Sul ou do Norte A fé no coração do povo Pussa cada vez mais forte Irmãos de todo o Brasil Irmãos de todo o Brasil Irmãos de todo o Brasil Têm um coração fraterno E se sustentam na fé Do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva! Olha só, nós já estamos de volta com o programa Pai Eterno desta quinta-feira E você continua acompanhando tudo relacionado à nossa devoção Inclusive o assunto agora é a nossa obra santa e abençoada A gente traz alguns devotos falando sobre a nova Casa do Pai E a alegria de poder colaborar com a construção deste novo Templo Santo Veja só Pelas redes sociais, mensagens sobre a construção da nova Casa do Pai São postadas a todo momento De Capão Bonito, em São Paulo O recadinho foi da Levina Oliveira Ela disse que esteve em Trindade na semana do Natal E foi maravilhoso andar no trenzinho Foi um passeio animado, com muita alegria e fé Ela disse ainda que conheceu a construção E que vai ser uma grande bênção para todos que amam o Divino Pai Eterno De São Carlos, também em São Paulo A Silvana Celestine desejou o Feliz Ano Novo para toda a família AFIP E para o Padre Robson Ela deseja que todos continuem colaborando para a construção da nova Casa do Pai E para terminar as participações de hoje A mensagem é da Maria Antônia Rodrigues, de Jaú, em São Paulo Eu adoro o programa Pai Eterno Porque através dele eu fico sabendo de tudo sobre a construção e sobre Trindade Desejo que a nova Casa do Pai cada dia avance mais e que logo ela fique pronta Ela vai ser grandiosa e maravilhosa Vai acolher melhor os Romeiros do Pai Eterno A Maria Antônia espera que as pessoas contribuam cada vez mais para a construção do novo Santuário E pede para que o Pai Eterno abençoe o Padre Robson para que ele continue forte neste propósito Essas foram só algumas das opiniões que nós recebemos de outros milhares de irmãos que sempre interagem conosco Você que tem o seu perfil no Facebook pode também participar Curta a página oficial do Padre Robson de Oliveira E acompanhe diariamente o nosso material de evangelização Nós te esperamos em comunhão conosco também pelos meios virtuais Bom, e para proporcionar qualidade de vida a todos os atendidos As obras sociais edentoristas vão oferecer em 2017 novas modalidades esportivas E assim as obras de caridade apoiadas pela FIP vão crescendo E possibilitando mais e mais dignidade às famílias carentes que frequentam as instituições O Centro Social Pai Eterno, o CESP e o Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor, o SECAM Obras sociais edentoristas em Trindade não fecham neste mês de janeiro E continuam a receber as crianças cujos pais não têm aonde deixar nas férias Mas todas as atividades só voltam normalmente no dia 30 de janeiro E tem novidade na área esportiva do local, que atualmente atende mais de 400 pessoas Agora, além das atividades aquáticas na natação e hidroginástica e com os pés no futsal Os atendidos também vão poder praticar esportes com as mãos Nós vamos ter três modalidades novas, handball, basquete e voleibol Então são modalidades que a gente está tentando colocar para poder abranger a comunidade como um todo Ter mais opções para os jovens e adolescentes dos setores da região O objetivo é beneficiar cada vez mais pessoas O SESP SECAM trouxe essas modalidades para abranger mais, como o Carlos já havia dito Atender mais crianças e mais adolescentes E é uma forma de tirá-los da rua De mostrar o esporte como manter regras Porque querendo ou não tem regras e pode levar isso para casa E quem quiser praticar mais de um esporte não tem problema Quem já é matriculado nas outras oficinas, no caso futsal e hidroginástica Que tiver interesse também pode procurar e fazer voleibol, basquetebol e no caso handball também Não precisa nem falar o quanto eles gostam Vôlei, futsal, basquete Aí eu conheci o SESP e aprendi que eu posso fazer isso tudo aqui nele A gente conta sempre com a sua ajuda na continuação dessas obras sociais Somos uma verdadeira família de amor que além de se unir em oração Também se esforça para ajudar os irmãos Muito obrigada a você que está sempre conosco E faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno Um abração para você que esteve conosco e até amanhã Tchau, tchau Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai